E aí pessoal, tudo certo? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim trazer uma listinha aqui de top 5 controles, esse aqui é um tipo de vídeo que eu costumava fazer, pra quem é das antigas vai lembrar muito bem, né? E devido ao fato de eu receber vários controles ultimamente, eu resolvi fazer essa listinha pra vocês. E antes de mais nada, eu só quero avisar que eu coloquei algumas regrinhas nessa minha lista, e a primeira regrinha que eu coloquei para estar escolhendo esses controles é o seguinte, o controle tem que ter a conexão aí via cabo e a conexão sem fio. E a segunda regrinha que eu coloquei é que os controles tem que ir no máximo na casa dos 300 reais, tá bom? E eu sei que logo de cara muita gente, nossa, mais 300 reais, ainda tá muito caro, calma, tá bom? O fato de eu colocar a regra aí dos 300 não significa que todos os controles que eu vou mostrar aqui pra vocês custa 300 reais, tá bom? Eu basicamente coloquei essa regrinha aí pra ficar legal, pra selecionar aqui esses controles. E bom pessoal, antes de mais nada, eu só quero pedir pra você que já é inscrito no canal, pra você que curte esse tipo de conteúdo, vídeo de controles, né, pra você que tava com saudade. Então por favor, já deixa o seu like porque ajuda demais, comenta aqui abaixo se você curte um dos controles que eu vou mostrar nesse vídeo. E pra você que é novo, pra você que não conheceu o canal, tá chegando agora, né, caiu de paraquedas, por favor se inscreva e ativa o sininho das notificações. Bom, explicado tudo isso, partiu para o vídeo. E bom pessoal, já aproveitando que eu estou mostrando vários controles pra vocês, eu quero passar uma dica sensacional. E eu quero apresentar pra vocês a plataforma Yoibai. Yoibai é um agente de transporte e despachante de compras na China. Essa plataforma facilita você fazer suas compras nos principais sites da China. Ela processa os pedidos e consegue enviar para todo mundo de forma rápida e segura. E a parte mais legal é que você criando a sua conta, você já tem um endereço na China. E o próximo passo é você cadraçar seu endereço do Brasil no site da Yoibai. A plataforma permite você cadraçar até 5 endereços diferentes. E acessando os principais sites chineses como Taobao e 1688, você já pode começar a fazer suas compras. Esses sites atendem o mercado asiático e por isso conseguem fornecer produtos com preços mais baixos que o AliExpress. E para você fazer uma compra é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês. Você tem duas opções. A primeira dela é... Depois que você já encontrou o produto que você estava procurando em um desses sites da China, o próximo passo é só você copiar o link desse produto, ir na plataforma Yoibai e colar. E você clicando em avançar, você vai receber todas as informações desse produto, como o valor dele em dólares. O que eu mais gosto é que você consegue até adicionar um aviso para o vendedor. O próximo passo é só você prosseguir e fazer o pagamento. E fazendo o pagamento é só você aguardar o produto chegar no armazém da Yoibai. E a segunda forma de você comprar é até mais simples, porque você pode pesquisar ali mesmo na tela inicial da plataforma Yoibai. E o legal é que a plataforma permite até você adicionar uma foto para você encontrar esse produto mais rápido. Depois é só avançar, efetuar o pagamento e esperar esse produto chegar no armazém da Yoibai. E depois de você verificar o seu pedido, ver se está tudo certo mesmo, você pode prosseguir para o procedimento de envio desse produto para a sua casa. E durante esse procedimento, você tem uma opção muito bacana, que é a opção da declaração personalizada. E seguindo aí para o envio da sua encomenda, você vai encontrar vários métodos de envio internacional rápido. E os dois métodos que eu recomendo para vocês, que inclusive eu testei, são os Correios Brasil e também o método EPAC. Então você escolheu o método do seu envio, o próximo passo é só você seguir para fazer o pagamento. Após isso, você tem que aguardar aí no máximo dois dias, você vai receber todas as informações da sua encomenda, inclusive o código de rastreio. Ah, e só para avisar, o código de rastreio funciona perfeitamente no site dos Correios. Então você pode acompanhar a sua encomenda. E falando um pouquinho mais das vantagens de você usar essa plataforma, a primeira delas, pessoal, é uma empresa confiável e está há muito tempo no mercado. E outra grande vantagem é que você tem armazenagem gratuita de até 90 dias. Isso porque a YouBuy conta com dois armazéns, um em Pequim e o outro em Shenzhen. Além de vários métodos de envio internacional rápido e também várias formas de pagamento. E eu sei que muita gente deve estar se perguntando, ah, mas para que eu vou comprar através da plataforma YouBuy se eu posso comprar no AliExpress? Na YouBuy você encontra mais fornecedores de produto com os preços mais baixos do que no AliExpress e também na Amazon. E outra coisa é que você pode verificar o seu produto antes de enviar ele para a sua casa. E a parte melhor é que você clicando no link da descrição e criando a sua conta você já ganha 60 dólares. Esses 60 dólares são em forma de cupom e você pode usar eles nas suas primeiras compras. Então não perde tempo, clica no link da descrição, cria a sua conta e comece a aproveitar agora. Em quinto lugar eu coloco esse controlinho aqui, esse aqui é o Dareu H101X. Esse aqui é um controle multiplataforma, isso significa que você vai conseguir jogar com ele no seu Nintendo Switch, no seu PC, no seu Android e também no iPhone. E esse controle aqui tem duas formas de conexão. A primeira dela é através do cabo, a segunda através da conexão sem fio via Bluetooth 5.0 e ele também tem uma versão wireless, ou seja, sem fio, através da conexão de 2.4 GHz. Logo de cara vocês podem perceber que ele tem um acabamento bem simples, o corpo dele é todo de plástico. Vocês podem observar que na carcaça dele tem esse detalhe de cores, aqui tem um preto com alguns detalhes em branco. E temos aqui na lateral, nas pegadas, esse detalhe aqui todo preto. E eu já posso adiantar para vocês que ele não é um controle muito pesado, tá bom? E para ser mais específico, no site fala que ele pesa 220 gramas. Mas vale lembrar para vocês que você tem três opções de cores, né? Essa opção aqui, você tem a opção do modelo amarelo, que é muito bonito. E você também ainda tem o modelo rosa, que também é bem legal. O controle conta com a bateria de 650 mAh e para carregar o controle completamente, ele demora aí de duas a três horas e ele promete aí até 25 horas de duração de bateria. É óbvio, né pessoal, que isso vai depender muito da sua jogatina, da sua gameplay. Se você jogar bastante, vai diminuindo o tempo de bateria aí. O controle conta com a conexão de um clique, ou seja, você fazendo a conexão aí, seja no seu PC, seja no seu Nintendo Switch ou no seu smartphone. Você vai conseguir conectar ele novamente apenas apertando aqui o botão Home. O controle conta com dois motores de vibração, obviamente um de cada lado. E eu já posso adiantar para vocês que eu gostei bastante da intensidade de vibração desse controle aqui. Então se você é uma pessoa que transpira muito, assim como eu, vale lembrar que ele é resistente, tá bom? O controle ainda conta com um botão aqui dedicado para você tirar a print e também um botão dedicado aqui para a função turbo, né? O grande destaque do controle fica para ser os sticks. Sim, pessoal, os sticks desse controle aqui são bem precisos. Vale sempre lembrar, pessoal, que ele não é anti-drift. No site não fala isso, no manual, na caixa, eles só são precisos, tá bom? Então tem uma taxa de erro aí de 0%. Os sticks que estão aqui, os analógicos que estão nesse controle, é o mesmo que tem em controles profissionais, ou seja, controles de eSports. E falando para vocês de algumas coisinhas que eu não gostei do controle, a primeira dela, pessoal, é o fato do controle ser muito simples. O corpo dele é todo de plástico, como vocês podem perceber, não tem nenhum detalhe aqui emborrachado nem nada. Outra coisa que eu achei bem simples é o caso dos gatilhos aqui, né? Os botões de ombro, não tem nenhum tipo de tecnologia aqui. Eu senti falta de um software e eu coloquei aqui como um ponto fraco, né? Ou seja, não tem um software para o PC, muito menos um aplicativo no celular para gerenciar o controle. E vale lembrar, pessoal, que mesmo o controle sendo bem simples, ele funcionou muito bem comigo, tá bom? Eu não tive nenhum tipo de problema, então eu conectei ele no PC, funcionou muito bem com os jogos da Steam. Vale lembrar que ele também é compatível com os jogos do Xbox Game Pass, ou seja, ele é compatível com praticamente todas as plataformas de jogos via nuvem. Em outro lugar que ele funcionou muito bem foi em emuladores. Eu testei aí o emulador de Nintendo Switch, como vocês podem observar muito bem, e funcionou de forma perfeita aqui para mim. O controle vem aqui no layout do Xbox, porém você pode fazer um comando aqui e alterar os botões de forma digital para o padrão do Switch. Ficando bem interessante para você jogar direto no Switch e também no emulador de Nintendo Switch. Uma coisa interessante que esse controle tem é o sensor de movimento. É o primeiro controle que eu testo da marca Dareu e eu gostei bastante, ele funcionou muito bem comigo. E agora falando um pouquinho aqui sobre preço, pessoal, vale lembrar que os preços que eu vou passar para vocês são preços do Aliexpress, tá bom? Na minha opinião é onde vale a pena você adquirir não só esse controle, mas também os outros controles da lista. Você pode encontrar esse controle aqui na loja BZ Futule e lá está custando 209 reais, mais o frete, tá bom? E você também tem a opção de adquirir o controle direto da loja oficial da Dareu no Aliexpress. E no Aliexpress o controle está custando 226 reais. Então esse controle aqui, o Dareu H101X ficou na nossa lista em quinto lugar. Mas enfim, pessoal, sem mais delongas, agora vamos lá, vou mostrar para vocês o próximo controle da lista. E bom galera, o quarto controle aqui da nossa lista é esse carinha, Easy SMX9124, o wireless controller. Esse aqui é um controle que está fazendo bastante sucesso no Aliexpress, muita gente está comprando. Esse aqui é um controle que é compatível com o seu Nintendo Switch, com PC, com Android e também com iPhone. A forma de conexão dele é através do cabo, através do Bluetooth e também existe a opção de você fazer uma conexão via Wi-Fi através da conexão de 2.4 GHz usando um adaptador. Adaptador é esse que você tem que escolher no momento da compra, porque esse controle aqui tem algumas opções de compra. Você pode comprar ele simplesmente apenas com cabo USB e o manual, você pode comprar ele com adaptador de 2.4 GHz. Você tem a opção de comprar ele com suporte para celular e você tem a opção de comprar o kit completo, ou seja, é com adaptador de 2.4 GHz e também com suporte para celular. O layout dele aqui é do Nintendo Switch, vocês podem observar muito bem que os botões aqui é padrão Switch. Os gatilhos aqui também, ó, padrão Switch, ó. Eu já posso adiantar para vocês que não é um controle muito pesado. Para ser mais específico, no site fala que ele pesa aí 211 gramas. Eu cheguei a fazer um vídeo da versão branquinha, que é um controle muito bonito. Você tem algumas versões personalizadas, se eu não me engano, uma versão dragão, uma versão grafite e também uma versão azulzinha, como vocês estão vendo aí na tela. Ele tem uma construção aqui bem simples, na parte de cima, nas laterais aqui, ou seja, nas pegadas. Podemos observar que tem aquele detalhe antiderrapante, né? Bem legal, ó. Então o controle tem esses detalhes aqui, ou seja, o preto liso aqui e esse detalhe aqui na lateral. E o controle conta com a bateria de 600 mAh e tem um tempo de carregamento de 2 a 3 horas. E no site fala que esse controle aqui tem um ótimo tempo de autonomia, de 10 a 15 horas de gameplay. Esse controle aqui tem dois motores de vibração e a intensidade de vibração vai de 25% a 100%. Outra coisa bem interessante que o controle conta é com sensor de movimento, né? Ou seja, o giroscópio de seis eixos. Então é bem interessante para você controlar, né, alguns jogos com sensor de movimento. Eu consegui usar no switch, como vocês estão observando aí muito bem. E outra coisa bem interessante que esse controle aqui conta, são botões traseiros que tem a opção de você programar. Então esses botões aqui você pode remapear, você pode adicionar funções para ele. Então achei bem legal o controle ter as opções de botões adicionais aqui, ó. Vai lembrar que esse controle aqui também tem a função turbo. Então para quem gosta, né, para quem curte, esse controle aqui tem essa função. Outra coisa bem interessante é que o controle tem os gatilhos lineares em jogos de corrida, você consegue ir acelerando o carro aqui com calma, ó. Bem legal. E eu testei a taxa de erros desses sticks aqui e ficaram na casa de 12% a 13%. Eu sei que muita gente pode falar, nossa, mas ficou muito alta. Sim, comparado com o controle da areia, ou seja, o controle que eu acabei de mostrar para vocês que ele é praticamente 0%. Então assim, fica bem alto. Mas eu tenho que adiantar para vocês que é uma taxa normal de controles dessa faixa de preço, tá bom? Inclusive essa taxa de 10% de erro nos sticks você encontra até mesmo no controle oficial de Xbox. E falando aqui sobre alguns pontos negativos do controle, o primeiro dele é basicamente o seu direcional. Eu não curti, tá? Basicamente esse direcional aqui, na minha opinião, não ficou legal para jogos de luta, né? Ou seja, o direcional estilo cruzinha. Porém ele funciona tranquilamente, tá bom? Ele não veio com erro. É porque eu basicamente não curti. Na verdade eu não curto muito direcionais nesse estilo aqui para jogos de luta. E outra coisa que me decepcionou bastante foi o seu aplicativo. A marca não tem um aplicativo dedicado para ele. Porém existe um aplicativo que muita gente usa, né? Que é o Key Linker. E infelizmente esse aplicativo não consegue reconhecer o controle. Eu testei o controle em diferentes celular Android com versão do Android diferente. Testei também no iOS, ou seja, no iPhone. Não conseguiu reconhecer o controle. E como eu já falei para vocês, eu tenho dois modelos desse controle aqui. Ou seja, a versão pretinha, essa que eu estou mostrando. E também a versão branquinha. E nenhuma das versões funcionou com esse aplicativo. Isso é meio estranho porque eu estava olhando no YouTube e eu vi alguns colegas, né? Alguns criadores de conteúdo que recebeu essa versão aqui. Ou seja, a versão do dragão. E todos eles conseguiram conectar essa versão aqui com esse aplicativo. A versão aqui tradicional, digamos assim, a versão preta, né? Essa e a versão branquinha, o aplicativo não reconhece. Eu não sei por quê. E eu sei que muita gente vai falar, ah Jefferson, mas se não é um aplicativo oficial, por que é tão importante esse aplicativo? O detalhe é o seguinte, pessoal. Porque quando esse aplicativo consegue reconhecer o controle, tem como a gente configurar o controle completamente. E falando aqui sobre o preço do controle, a versão simples, ele está saindo na casa de 135 reais. Ou seja, está compensando bastante. O detalhe é que a versão completa sai na casa de 175 reais. E para quem não sabe, a versão completa vem com adaptador de 2.4 GHz, que é esse carinha aqui, ó, para você usar sem fio. Outra coisa que vem na versão completa é esse suporte aqui para você aclopar aqui no seu controle para você colocar seu smartphone. Então fica bem legal, né? Então na minha opinião, compensa muito você pegar a versão completa do controle. Bom, vale lembrar para vocês que também já foi lançado a versão Pro desse controle, ou seja, o Easy SMX 9124 Pro. E o grande destaque dessa versão Pro do controle é que agora vem com os botões RB e LB com microswitch e conta com sensor RAW Effect aqui nos gatilhos e também nos sticks. E quando você tem essa tecnologia RAW Effect em qualquer tipo de controle, em teoria dura mais, tá bom? A marca promete, ela fala ali no site, que vai ter até 5 vezes mais o tempo de duração de controles comum. E outro detalhe bem interessante da versão Pro é que ele vem com um anel antiderrapante aqui para os sticks. Então isso deixa o movimento mais suave e os sticks vão durar mais, né? Porque você tem essa movimentação aqui, ó, bem suave, bem interessante mesmo. E na versão Pro desse controle você só tem a opção de cor, que é uma cor colorida, como vocês estão vendo aí na tela. Sobre o conteúdo da embalagem na versão Pro, vem o controle, obviamente, né? Vem um cabo USB e também vem esse adaptador aqui, ó, de 2.4 GHz, né? Então o que falta é uma coisa que também não vem na versão Pro, é o suportezinho aqui para você jogar aí com o seu smartphone. E o preço da versão Pro, na loja oficial ele sai na casa de R$190,00, vale lembrar que a loja oficial envia para o Brasil tranquilamente, tá? E também você tem a opção do AliExpress, já no AliExpress está saindo R$232,00. Então dependendo da data que você está assistindo o vídeo, é sempre recomendado você clicar no link da descrição e a partir daí você vai conseguir observar o preço do controle atualizado. Bom pessoal, então é isso, esse aqui é o controle que ficou em quarto lugar desta lista, o controle EasySMX 9124, o wireless controller. E bom, chegamos aqui ao terceiro lugar da nossa lista, sim, basicamente é esse controlinho que vocês estão observando, GameSir G4 Pro, compatível aí com o Nintendo Switch, com o PC, com o seu smartphone Android e também com o iPhone. E você pode conectar aí no seu dispositivo através do cabo, então vem um cabinho na caixa, USB tipo C, você pode fazer a conexão, você pode conectar através do Bluetooth, tem algo bem interessante, diferente do controle que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, o controle da EasySMX, porque você também consegue fazer a conexão de 2.4 GHz através de um adaptador, através de um dangle. E o detalhe é que esse adaptador já vem com o controle, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o adaptadorzinho vem aqui, então você pode retirar ele e plugar aí no seu dispositivo, seja no seu PC, seja no seu notebook, no seu Nintendo Switch, até mesmo no seu smartphone com adaptador OTG, você vai conseguir usar a conexão aí de 2.4 GHz, ou seja, a conexão wireless. E infelizmente esse controle aqui só tem a opção de cor, que é esse modelo que vocês estão vendo aqui, tá? É um controle que comparado aos que eu já mostrei para vocês, é um pouquinho mais pesado, ele pesa aí mais ou menos 492 gramas, e ele conta com uma bateria de 800 mAh. É uma bateria extremamente gigante, né? Pensando que é uma bateria para um controle, para um gamepad, mas enfim, né? É aquele negócio, quanto mais, melhor. Para você carregar a bateria completamente, vai demorar mais ou menos aí 2 a 3 horas, tá? O legal é que ele tem uma função aqui, ó, para mostrar a carga de bateria, então sim, esses ledzinhos aqui, que ele representa a carga que tem na bateria, e ele começa aqui com 25%, 50%, 75% e vai a 100%. Logo de cara vocês podem observar que é praticamente um controle de Xbox, né? O visual dele. Apesar do controle parecer muito com os controles de Xbox, os botões de ombro aqui é padrão Playstation, né? Porque tem L1, R1, R2, L2, ó, como vocês podem observar é muito bem. E o legal desses gatilhos aqui, pessoal, é que eles são pintados com a tinta metálica, né? Então isso melhora bastante a durabilidade dos gatilhos, porque basicamente ele fica resistente a suor e evita corrosão. Eu gostei muito da qualidade de construção, do design desse controle aqui, porque ele tem esse preto aqui na frente, né? Esse é o plástico, porém nas laterais ele é emborrachado, tá? Ele ainda conta com um sensor de movimento, ou seja, um giroscópio, né? De seis eixos, aquele giroscópio que tem em outros controles que eu já mostrei pra vocês. Ele vem aqui no layout dos controles de Xbox, né? Como eu já disse, ele é compatível com o Switch. Então você sabe muito bem que o layout do Nintendo Switch é diferente do layout dos controles de Xbox. E pra ficar mais interessante, você pode mudar aqui os botões de lugar. Eu poderia colocar o B aqui embaixo, né? E o A aqui, ó. Então ficaria perfeito aí pra jogar no Switch. Eu mudei apenas dois botões de exemplo aqui, porém você pode alterar tudinho. Isso eu me lembro muito bem, foi o primeiro controle da GameSir a vir com essa opção. Tanto é que depois ela colocou essa opção aqui no GameSir X3 e também no GameSir X2 Pro. Controles esses que são pra você jogar com seu smartphone. Vale lembrar que ele é reconhecido no computador como um controle de Xbox. Então a partir daí ele usa a API da Microsoft, né? O X Input. E ele é compatível praticamente com todos os jogos aí da Steam. Outra coisa que vale sempre lembrar, né? Que ele é compatível com os jogos via nuvem. Você vai conseguir jogar seus jogos favoritos aí do Xbox Game Pass com esse controlinho aqui tranquilamente. No iPhone é bem legal porque você consegue fazer um comando aqui, que ele é reconhecido no iPhone como um controle de Xbox. A partir daí fica bem legal porque a gente já tem compatibilidade com vários jogos. Por exemplo, o Call of Duty Mobile. Ele é compatível com jogos que dá suporte a controle nativamente no iPhone. Agora no Android, pessoal, fica muito top. Porque no Android a gente consegue usar o aplicativo para mapear jogos que não dão suporte a controle. Sim, a GameSir tem um aplicativo oficial e com esse aplicativo você pode testar os botões. Você pode atualizar o firmware do controle, ou seja, o sistema dele. E obviamente você consegue mapear os botões aqui do controle na tela do seu jogo favorito. E esse aqui é um dos motivos que eu deixei esse controle na frente dos outros controles que eu já mostrei para vocês. E outra coisa que esse controlinho tem, pessoal, é a função do turbo. Então sim, ele tem um botão dedicado aqui, ó. A função turbo. E outra coisa bem legal é um botão dedicado aqui para você tirar print em alguns dispositivos. Bom, vocês já estão vendo aqui que ele tem a opção do suporte, né? Então esse suporte aqui é onde você vai encaixar seu smartphone. Até mesmo um tablet, né? Por exemplo, um iPad mini. E outra coisa que vem com o controle é um suportezinho para você colocar no adaptador. Basicamente é esse suportezinho aqui, tá? Então digamos que você tenha um smartphone de tela pequena com esse suportezinho aqui. Você vai deixar seu smartphone mais firme, ó. Terminou de jogar no seu smartphone, é só você fechar aqui, ó. E ele fica padrãozinho aí. Fica bem legal para você deixar no seu setup, né? E aqui no meio do controle é onde fica aquele adaptador que eu mostrei para vocês. O adaptador Wi-Fi, né? Achei bem legal da marca já deixar um lugarzinho reservado o controle para você guardar esse adaptadorzinho. Porque esse aqui é muito fácil de perder, né? E aqui temos o seu D-Pad, né? Os direcionais. Aquela opção híbrida. Girando aqui, vocês já observaram muito bem o gatilho, né? Gatilho esse que é linear. Então segue aquele padrãozinho, ó. Ótimo para jogos de corrida. E aqui temos a parte de baixo do controle. Temos informações de bateria e também informações para você conectar aí em diferentes plataformas. E ele também conta aqui com um botãozinho de reset. Infelizmente, o controle não conta com botões adicionais, ó. E eu também cheguei a testar a média de erro dos sticks, tá? Ou seja, dos analógicos. Como vocês estão vendo aí na tela, a média ficou entre 9.5% a 10%, né? Ou seja, a média de erro. O controle ainda conta com dois motores de vibração e esses motores de vibração são assimétricos. Isso significa que tem uma intensidade de vibração certa nas circunstâncias certas. Você pode aumentar e diminuir a intensidade desse ledzinho aqui, que pode ser bem desconfortável para você jogar à noite. Se caso você comprar esse controle, ou caso você tenha esse controle, e você não está conseguindo identificar esse controle aqui no seu dispositivo, então basta você apertar aqui esses dois botões, tá pessoal? Que é o G e o S, tá? Você apertando aqui por alguns segundos, esse botãozinho aqui vai começar a piscar de forma rápida. A partir daí é só você voltar no seu dispositivo e você vai conseguir encontrar ele via Bluetooth. Agora falando um pouquinho dos pontos negativos desse controle, o primeiro ponto é algumas rebarbas que eu encontrei no controle. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Nada que te atrapalha mais, por exemplo, eu, que tenho que encontrar alguma coisa para falar para vocês, eu achei isso aqui meio estranho. E outro ponto fraco é o barulho desse controle. Olha só, ele faz um barulhinho. A maior parte desse barulho é devido aos botões magnéticos, né? Que estão de forma solta, né? Entre aspas, porque é uma coisa magnética, enfim, apenas está encaixada, mas pode ficar tranquilo que não cai, tá? Olha só. E para finalizar aí sobre os pontos negativos desse controle, eu vou apenas alertar os sticks, né? Os analógicos. Esses sticks aqui são os mesmos que você encontra em outro gamepad da GameSun, que é o GameSun T4 Pro. Que é um gamepad conhecido por, depois de um tempo de uso, é você ter drift. Então fica de olho, né? Fica ligado porque talvez depois de um tempo de uso, você pode sim ter o famoso stick drift, né? Que é quando o seu analógico fica mexendo sozinho, enfim. Apesar de alertar vocês sobre esses pontos negativos do controle, eu tenho que ser sincero e falar para vocês que eu não tive nenhum tipo de problema, tá? E agora falando um pouquinho sobre o preço, na data que eu estou gravando este vídeo, pessoal, esse modelo base aqui, que só vem o controle, a caixinha, um cabo USB, ele está saindo na casa de R$240 no Aliexpress. Vale lembrar que tem a opção de você comprar o controle com a case, ou seja, um estojo de transporte para o controle. Aí aumenta bastante, aí vai para a casa de R$322. Eu acho que o modelo base já é interessante, porque eu deixo ele parado em cima do meu setup, eu não fico carregando ele para um lado, para o outro. O que eu posso adiantar para vocês é que é um ótimo controle, que funciona muito bem, e custando R$240, na data da gravação deste vídeo, compensa muito. Então esse aqui foi o terceiro lugar da nossa lista, Game Sur G4 Pro, link dele aí abaixo na descrição do vídeo, e agora vamos conhecer o segundo lugar da lista. Será que é um controle top? Será que é melhor, na opinião de vocês, né? Porque na minha já está definido. Enfim, sem mais delongas, vamos lá conhecer o segundo lugar dessa lista. E bom, chegamos ao controle do segundo lugar dessa lista. Como vocês podem perceber, é um controle da marca Thunder Robert, modelo G35. E como podemos observar aqui, esse aqui é um controle no layout dos controles de Xbox. Então o modelo aqui da carcaça é parecido com os controles do Xbox, os botões, os gatilhos, você vai conseguir conectar ele no seu PC, no seu Switch, no seu Android e também no seu iPhone. E a forma de conexão dele é através do cabo e também através do Bluetooth. Infelizmente, ele só tem essa opção de cor. E assim que você pega no controle, ele passa uma sensação de um controle descartável, eu tenho que ser sincero com vocês. Um controle que passa a sensação que não é muito pesado, para ser mais específico, no site fala que ele pesa aí 198 gramas. Ele conta com uma bateria de 600 mAh, com um tempo de carregamento de 3 horas e um tempo de funcionamento, ou seja, de gameplay de 8 horas. É lógico, né, que eu sempre lembro para vocês, esse tempo pode ser mais, pode ser menos, depende muito da sua jogatina. Sobre a qualidade e construção do controle, como já disse para vocês, ele passa uma sensação de um controle bem simples mesmo, tá bom? Então aqui é todo de plástico, aqui temos esse detalhe aqui que traz uma aderência a mais, né, lembrando aí os controles de Xbox Series. Então em quesito de construção, de design, ele é bem simplesinho mesmo. Em quesito de qualidade, funções, esse controle aqui é absurdo. E uma das funções que eu acho bem interessante desse controle, é a função de acordar o dispositivo. Ou seja, você não precisa encostar no seu switch, você só pega o controle e você aperta aqui o botão Home e você vai conseguir ligar o seu dispositivo. Esse aqui é um controle que também conta com a opção do giroscópio, né, do sensor de movimento. Então para você que curte, para você que necessita disso em um controle, em um gamepad, sim, ele tem a função do giroscópio. O controle também conta com opção de vibração, ele conta com dois motores, tá? Vibração é essa, pessoal, que conta com cinco níveis de intensidade. O legal é que o controle tem um botão dedicado aqui, ó, para você alterar a intensidade de vibração, então é só você apertar, ó. Outra coisa que o controle tem é um botão dedicado para você diminuir a intensidade aqui dos LEDs, então você pode apertar, ó, vai diminuindo, diminuindo, até desligar, ó. Tem um botão dedicado aqui para você fazer a função Turbo, e aqui na lateral do stick esquerdo, vocês podem perceber que tem um Ledzinho. Então a partir do momento que você aperta o botão Turbo, né, e você seleciona aqui, ó, para fazer o comando, ele vai ficar vermelho, ó. E quando você desativar, ele volta aqui para a coceano. E outra coisa que eu gostei muito neste controle é a opção de você ajustar a sensibilidade dos sticks, tá? Então você consegue fazer comandos aqui para você aumentar e diminuir a sensibilidade deles. Ele ainda tem a opção de você trocar o analógico, o stick esquerdo para a função do direcional. Então isso pode ser interessante em alguns jogos de luta, né? Então para você que só gosta de jogar com analógico, então você pode adicionar a função do direcional no analógico, fica muito top para você jogar. E falando aqui um pouquinho mais sobre os sticks, né, sobre os analógicos, são bem simples mesmo. Não tem nenhum tipo de tecnologia aqui interessante nem nada. E eu já falei para vocês em outros modelos, né, eu não curto muito o setting aqui estilo cruzinha, mas enfim. Esse aqui é o modelo do direcional e ele é bem confortável. Ele tem um botão adicional aqui do M1, M2, M3 e M4, né? Dependendo do jogo que você está jogando, você pode colocar um macro aqui, fica muito top. Temos o lugar para você conectar o cabo, lembrando que é a conexão USB tipo C, né? Todos esses controles é a conexão USB tipo C. Aqui também tem um ledzinho que indica quando está carregando a bateria, quando a bateria está completamente carregada, que ele para de piscar. Aqui temos os seus gatilhos, gatilhos lineares, né? Você consegue ir acelerando um carro aqui com calma, ó. Muito top para jogadores de corrida. É esse aqui que é o botão Home, então, é através desse botão aqui, mais esses que você vai fazendo o comando para o controle se identificar em diferentes plataformas, tá? Tanto no Android, iPhone, PC ou Switch. E falando um pouquinho da jogabilidade com esse controle, ele também funcionou muito bem, tá bom? Não encontrei nenhum tipo de problema nas diferentes plataformas que ele dá suporte, então, PC, Switch, smartphone, consegui jogar todos os jogos. E o fato dele não ter um aplicativo de mapeamento dedicado, significa que se você quiser jogar algum jogo que não dá suporte a controle nativamente, por exemplo, um Free Fire da vida, você vai ter que baixar aplicativo de terceiros na Play Store, por exemplo, um Mentes Pro, um Panda Gamepad, para você mapear os botões aí na tela do seu jogo. E eu também fiz o teste aqui dos sticks, né? A taxa de erro ficou na casa de 10% a 12%, já falei, tá? Essa média de taxa de erro é completamente normal. É normal em controles desse preço, é normal em controles que não tem uma tecnologia muito avançada nos sticks, né? E sobre os pontos negativos do controle, já dei um spoiler para vocês antes, né? Mais uma vez, eu não curti muito a setinha aqui, ou seja, o direcional. Não acho que é interessante o direcional dessa forma aqui, para você jogar jogos de luta, porém, depende muito. Eu sei que muita gente prefere direcional assim. Eu, particularmente, não curto. E outra coisa que eu vou colocar aqui como ponto negativo, que para muita gente pode não valer de nada, é o manual. O idioma do manual é chinês, mas eu achei um vacilo, cara. No mínimo, o manual, no mínimo, tá? Isso é o... No mínimo, ele tem que vir em inglês. E agora, falando sobre o preço do controle, na data que eu estou gravando este vídeo, ele está saindo na casa de R$180, no AliExpress, com frete grátis, tá? Então, assim, eu indico muito esse controle, tá bom? Apesar dele passar uma sensação de um controle descartável, de um controle simples, ele tem ótimas funções e funciona muito bem. Então, esse aqui foi o segundo controle dessa lista, tá? Qual gamepad, de qual marca, eu coloquei em primeiro lugar. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos conhecer esse controle. Então, está aqui, pessoal. Esse aqui é o controle que eu escolhi. Esse aqui é o controle que eu coloquei em primeiro lugar desta lista. Sim, o controle Flydigy Vader 2 ou Vander 2 é um controle que, na minha opinião, ainda vale muito a pena, porque já faz um tempinho que ele foi lançado. Mas antes de você comentar aí, dizendo que eu estou louco, como que pode colocar um controle de dois anos atrás, calma, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, que eu vou falar um pouquinho mais do controle para vocês, tá bom? Então, o porquê que, na minha opinião, esse controle aqui ficou em primeiro lugar e o porquê ainda vale muito a pena você investir nesse controle aqui. Bom, pessoal, então, dentro da Flydigy, podemos dizer que ela tem três categorias de controles. Tem o modelo top ali, que é o Flydigy Apex, e aí tem três versões já. Depois vem a linha intermediária, que é a linha Vader, tá? Então, tem o Vader 2, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, mas também tem o Vader 2 Pro. E a única mudança, praticamente, é que o Vader 2 Pro é compatível com o Switch. E, bom, depois disso, encontramos a linha de entrada da Flydigy, que é a linha da Airwolf, que é um controle mais basiquinho aí, sem algumas funções, e esse controle da Flydigy é um controle mais em conta. Inclusive, a versão desse controle a cabo é bem baratinha mesmo. Mas, na minha opinião, o controle que está valendo muito a pena ir até na faixa dos 300 reais é esse controlinho aqui, o Vader 2. Então, com esse controlinho aqui, você vai conseguir jogar com ele no computador, no Android e também no iPhone. Infelizmente, ele não funciona no Nintendo Switch. E as formas de conexão do controle é através do cabo, através do Bluetooth 4.0 e também através da conexão Wi-Fi, usando aí um adaptador, né? Um dungozinho de 2.4 GHz. E esse controle aqui é praticamente, né? Um controle de Xbox, como vocês podem perceber aí. Ele possui uma ótima pegada, tá bom? Ele tem a carcaça, ou seja, o corpo dele de ABS. E os botões dele, ou seja, os face buttons, né? Que a gente chama, é em TPA. Eu, particularmente, acho muito bonito essa versão cinza aqui. Vale lembrar que tem duas opções de cores, né? A versão cinza e também a opção preta. Ele conta com uma bateria de 650 mAh, que tem um tempo de carregamento aí de 3 a 4 horas. E no site promete até 40 horas de jogatina. E os motores de vibração deste controle funcionam de forma independente. Pode ser que o lado direito vibra mais do que o lado esquerdo. Enfim, depende do jogo, depende do cenário que você está aí na sua jogatina. O controle ainda conta com giroscópio de 6 eixo. Então, o sensor de movimento desse controle aqui é simplesmente incrível. E através do software dele, tem como você configurar a sensibilidade do sensor de movimento. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Se eu não me engano, eu consegui jogar PUBG Mobile com sensor de movimento. Para você mirar ali, fica muito top. E outro destaque do controle para vocês é que os gatilhos são lineares, né? Ou seja, aquele padrãozinho. Repito mais uma vez, em jogos de corrida, sensacional. Em jogos de FPS, talvez pode ser ruim, né? Porque tem um tempo aqui de acionamento. Ele tem acesso a um aplicativo da Flyde, que na minha opinião, é o melhor aplicativo que tem para controle. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais do software desse controle para vocês. Vale lembrar, pessoal, que infelizmente, ele não tem a tecnologia Hall Effect aqui. Mas, esses sticks aqui são da empresa Alps, que é uma empresa extremamente conhecida na fabricação de sticks. E o legal é que os sticks aqui são removíveis, tá? Então, você pode puxar aqui, ó. Vocês podem observar que na lateral dele tem essa aderência aqui, que ajuda bastante. Outra coisa bem interessante é que ele tem esse metal aqui na lateral. Esse anel que vem no controle, que eu vou mostrar para vocês já já, ajuda muito durante a jogatina, durante a gameplay, porque fica bem suave para você girar o analógico. Fica bem top mesmo. E bom, pessoal, para mostrar para vocês na prática, eu peguei aqui o meu controle do Xbox Series S. Quando você pega o stick, né, e arrasta ele para fazer esse movimento, você pode observar que a lateral dele vai pegando aqui na carcaça do controle, né? Inclusive, faz até um barulhinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Com o passar do tempo, o stick do analógico vai desgastando, né? Sem falar que tem uma certa aderência aqui, né? Então, em alguns jogos, pode ficar meio travado. E agora eu vou mostrar para vocês essa tecnologia que tem na linha Fly Digi. Então, como vocês podem observar, vejam que tem um anel aqui na lateral do seu stick, né? Esse anel aqui deixa o analógico mais suave. E esse metal que tem em volta aqui do stick, que eu já mostrei para vocês, protege bastante para ele não desgastar. Eu não sei dizer para vocês se a Fly Digi foi a pioneira com essa tecnologia aqui, só sei que é muito top, tá? Ele é compatível com a API aí da Microsoft, né? O X Input. A partir daí, você já tem compatibilidade com todos os jogos no PC, com jogos da Steam. Vale lembrar que ele é compatível com jogos via nuvem, jogos aí do xCloud, né? Que vocês conhecem muito bem. Então, eu testei no emulador de Nintendo Switch, ficou muito top mesmo jogar com ele. Ele é reconhecido no iPhone, como se você estivesse conectando um controle de Xbox. Então, automaticamente, já fica 100% compatível com jogos que dão suporte a controle. Por exemplo, o Call of Duty Mobile, né? Que funciona muito bem e vocês estão observando aí. E agora, falando um pouquinho para vocês da minha experiência com esse controle no Android. E aí, é diferente, né? No Android é muito top. Você consegue jogar todos os jogos que já dão suporte a controle, né? Porém, pode chegar um momento de você falar, cara, eu quero jogar meu Free Fire. Será que ele funciona? No Android, sim. Você tem acesso ao aplicativo. Na minha opinião, é o melhor aplicativo de empresas que fazem gamepads, controles para smartphone e também para PC. Para começar, o aplicativo está todo em português. É muito fácil para você usar e você consegue mapear os jogos que não dão suporte a controle, como Free Fire, PUBG Mobile, PUBG New State e vários outros joguinhos. E bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho mais do software desse controle aqui para PC, que tem o nome de Flydigy Space. Então, você instalando esse software aí no seu computador, logo de cara você tem a opção ali de LEDs, então você consegue fazer tudo que você já faz no smartphone. Então, você pode mudar as cores dos LEDs aqui do controle, fica bem legal. Outra coisa que você tem acesso aí no aplicativo são os macros, né? E esse controle aqui conta com botões adicionais, ou seja, você pode fazer macro aí de forma bem fácil, né? Então, temos aqui o M1, o M2, o M3 e o M4, né? Através do aplicativo, você pode configurar e fazer macros. Esse controle tem a opção de você configurar a sensibilidade do sensor de movimento. Se você deixar a sensibilidade do sensor de movimento padrão, fica impossível de jogar. Você pode entrar no software, no programa e configurar certinho. Então, podemos mapear aqui todo o controle. Tem botões adicionais aqui na parte de cima, tem os botões aqui na parte de baixo e você pode mudar tudo, né? E uma das coisas que eu acho sensacional nesse software, nesse programa para PC, é que tem a opção de você configurar as curvas dos stickers. Tem como você deixar os stickers aqui mais precisos. É bem top essa função, tá bom? Você pode ir configurando com calma. E outra coisa que eu acho bem interessante nesse software é a possibilidade de você poder salvar até quatro conjuntos de configurações personalizadas. E para você alterar entre esses saves, né? Entre esses comandos que você salvou, é só você apertar aqui, ó, mais e menos. O ledzinho vai mudar, como vocês podem perceber. Sobre a cor do led, tem como você selecionar lá no software, né? O led que você quer. Ó, é só você ir apertando, ó. Enfim, pessoal, você consegue fazer aí até quatro configurações e salvar aqui no controle. E depois, você pode ir trocando aqui, ó. Conforme o jogo e também no dispositivo que você for jogar. Eu também fiz aquele testzinho padrão, né? Que eu já venho fazendo na nossa lista. Que basicamente é o teste da taxa de erro dos sticks, né? Dos analógicos. E no teste aqui, ele ficou entre 9% a 10%. Volto a repetir, essa taxa é completamente normal. E falando agora aqui sobre os pontos negativos desse controle aqui, na minha opinião. Relacionar aqui o seu design, tá? O ponto fraco aqui, na minha opinião, é que não tem nenhum tipo de detalhe, entendeu? Então, eu sou muito aqui na mão, acaba ficando meio chato, tá? Porque não tem nenhum detalhe, uma aderência, uma borracha, nem nada. É tudo liso, enfim, é tudo de ABS aqui. E o segundo ponto fraco deste controle é porque ele não vem com suporte para celular. Como vocês podem observar aqui muito bem, tem um lugarzinho dedicado para você colocar um suporte. Porém, se você quiser este suporte, você tem que comprar separado, né? Então, na hora que você estiver fazendo a compra, você já tem que aproveitar e adicionar esse suporte. E o suporte, basicamente, é esse aqui, tá, galera? Olha só. É um suporte que funciona em toda a linha. Por exemplo, esse suporte aqui veio para o meu Flydig Apex 3, porém, ele funciona perfeitamente aqui no Vader 2 e Vader 2 Pro. Então, infelizmente, o controle não vem com suporte para você colocar seu celular. Terceiro e último ponto negativo deste controle aqui, na minha opinião, é que ele não tem um lugar para você guardar o adaptador de 2.4 GHz. Simplesmente, vem um adaptador dentro da caixa e é isso, né? O adaptadorzinho é esse aqui, vem junto na caixa. Infelizmente, não tem um lugar no controle, né? E a gente sabe muito bem que coisas desse tamanho aqui, a gente costuma perder mesmo, né? Então, eu acho que poderia ter algum lugar, né? Para você guardar, como tem no GameCell G4 Pro, né? É mais ou menos aqui, ó, você consegue guardar. Então, na minha opinião, esse é um ponto negativo, né? Eu, particularmente, não curti. E falando sobre o preço do controle, pessoal, vale sempre lembrar que ele tem dois modelos, né? Ou seja, o modelo com cabo e o modelo sem cabo, sem fio, que basicamente é esse modelo aqui que eu estou apresentando para vocês. O modelo com cabo, galera, só está disponível na cor cinza e ele está custando, nesse exato momento, R$174. Então, a dica é o seguinte, se você está precisando de um controle apenas para jogar no PC, então, eu recomendo você pegar a versão cabeada mesmo, entendeu? Porém, se você é uma pessoa que joga no PC e também curte jogar alguns joguinhos no smartphone, por exemplo, um Free Fire da vida, aí eu recomendo você pegar a versão sem fio, né? Essa versão aqui que vocês estão vendo, porque a versão com cabo não tem a opção de mapeamento, tá? E a versão sem fio do controle está disponível em duas cores, né? A cor cinza, essa aqui, e também a cor preta. E no exato momento que eu estou gravando este vídeo, está saindo aí na faixa de R$308. Eu sei que a lista aí é R$300, mas devo lembrar que, infelizmente, ele subiu um pouquinho, tá? Antes de eu começar a gravar o vídeo, antes de eu fazer o roteiro deste vídeo, ele estava saindo aí na faixa de R$275. Você está precisando de um controle apenas para jogar no PC, vai com a versão deste controle aqui, cabeada. Quer um controle para você jogar no PC e também no smartphone, qualquer jogo mesmo, qualquer jogo, você pega a versão sem fio, você não vai ter dor de cabeça para você jogar jogos com suporte ao controle, e também quando você precisar jogar um jogo que não dá suporte, tipo um Free Fire da vida, você vai conseguir mapear tranquilamente através do aplicativo da Flaid. Se alguém ficar interessado na versão Pro do Vader 2, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês. Bom, pessoal, agora eu quero explicar para vocês o porquê eu coloquei o Vader 2 nessa lista, e não o Diary Wolf, né? Que é um controle que foi lançado recentemente pela Flaid, e é um controle focado no custo-benefício. Então, vamos lá, por que não indicar o Diary Wolf para vocês? No exato momento que eu estou gravando este vídeo, ele custa R$185,00, que é esse controlinho que está aparecendo aí para vocês. Eu resolvi não indicar para vocês, porque ele tem algumas opções a menos que este controlinho aqui. O Diary Wolf não tem esses dois botões aqui na parte de cima, que é o botão C e Z, e ele também não tem esses botões aqui, ó, do meio. Ele só tem esses botões aqui na lateral. Esse controlinho, o Flaid, Diary Wolf, não tem o modo mapeamento. E se você não está ligando muito para jogar em celular, cara, se você não está ligando muito com botões adicionais, então recomendo demais o Flaid, Diary Wolf. E eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês. Esses controles não dão suporte a consoles de forma nativa. Para você usar esses controles que eu mostrei nessa lista, você precisa de um adaptador. E o adaptador mais conhecido que tem essa função de você usar qualquer controle aí no seu console, é o adaptador Wigma XB. Você pode comprar ele através do site oficial, do Mercado Livre, do Aliexpress. Com esse adaptadorzinho, sim, galera, você vai conseguir jogar com qualquer controle no seu console da antiga geração ou da nova geração. Se você tiver interesse nele, eu vou achar uma loja certinho, que seja confiável e deixar o link aí para vocês. Bom, pessoal, então essa é a minha lista, né, de controles aí para você jogar com o seu PC, com o seu smartphone. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer uma menção honrosa a um modelo de controle que foi lançado recentemente. É um controle da GameSir, tá? Então, é o GameSir T4 Collide, T4 Collide, alguma coisa assim, tá? Provavelmente a minha pronúncia está errada, mas é esse carinha que está aparecendo aí para vocês. Ele foi lançado recentemente e eu estava olhando as especificações e também opiniões de alguns colegas criadores de conteúdo aqui no YouTube que testou o controle e eu achei interessante mencionar esse controle para vocês. Ele é compatível com o Windows, com o Switch e com o dispositivo Android. É um controle que vem no layout dos controles de Xbox, né? Vocês podem observar que ele tem esse design, esse visual transparente e também conta com o LED RGB. Ele basicamente tem todas as funções que tem nesses controles que eu mostrei para vocês, como o giroscópio, né? Ele tem os face buttons ali com micro switch, ou seja, esses botões aqui, ó, são com micro switch. E alguns controles mais básicos e que foram lançados já tem um tempinho, é estilo membrana, né? Então, o controle com micro switch, obviamente, tem uma qualidade melhor. Eu vi também que ele conta com gatilhos analógicos, os sticks aqui, né? Os analógicos é na tecnologia HowEffect, ou seja, é anti-drift, não tem drift, tá? Pelo menos é o que a Gamesum promete no site. Vale lembrar que ele tem um software de personalização, então, esse software você pode instalar ele no seu PC e você consegue configurar aí o RGB, é claro. Tem como você configurar os sticks aqui, né? Praticamente as mesmas funções que tem no software aqui da Flyde. E sobre o preço desse carinha aí, o GameCenter 4K Lite, na data que eu estou gravando o vídeo, ele está saindo na faixa de R$200, tá? Pelo que eu percebi aqui, ele não tem suporte para celular, mas enfim, se isso não é importante para você, é um controle que eu recomendo demais. Eu vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Vale lembrar, pessoal, que também tem controle de outras marcas, né? Por exemplo, os controles da marca 8-bit door, o modelinho que foi lançado recentemente, Ultimate C Wireless 2.4 GHz. É um controle que está saindo na faixa de R$135,00, compatível com o PC, mas fica a menção desse controle aí para vocês, controle que foi lançado recentemente também. E já aproveitando este vídeo aqui de GamePad, gostaria de anunciar para vocês que eu vou vender algum desses GamePads aqui. Se você está precisando de um controle aí para você jogar no PC, é um controle que seja barato, e às vezes fica com receio de comprar do AliExpress, até porque demora aí em torno de 20 dias, e agora com esse negócio do governo, pode acontecer de ser taxado, infelizmente, tá? Devo lembrar que eu não fui taxado em nenhum desses controles, mas para você que acompanha aí, sabe muito bem que agora tem um negócio da taxa, então, enfim, para você que tem receio, gostaria de anunciar para vocês que eu vou vender alguns desses modelos aqui. O único modelo desses controles aqui que eu não pretendo vender é o G4 Pro, devido ao fato que eu já tenho ele há mais de dois anos, e na minha opinião não acho justo assim vender, até porque a pessoa pode comprar, e logo em seguida ter algum tipo de problema, e não é legal, entendeu? Controles que estão disponíveis para venda nesse exato momento, o Dareu, o Easy SMX, eu tirei esse modelinho aqui da caixa para teste e gravar o vídeo para vocês, o modelo G35 também está disponível, eu tirei ele da caixa para teste e gravar o vídeo, e também esse carinha aqui, ó, Flight Vader 2, eu tirei ele da caixa para teste e gravar o vídeo para vocês, ou seja, está zerado. E também, já aproveitando este momento, gostaria de falar para vocês que tem um modelo do Flight Apex V1, aqui ainda na caixinha que veio lá da China, muita gente deve estar se perguntando, ah, mas por que você vai vender? Está estragado? Não, é porque basicamente eu recebi duas unidades, então assim, o controle está parado, está lacrado, está lacrado não, está na caixinha, vou até mostrar aqui para vocês, para você que não conhece o Flight Apex V1, é esse carinha aqui, como vocês podem perceber, está zerado, tem até o plástico aqui, funciona com PC, funciona também com smartphone, esse aqui tem o modo mapeamento, enfim, esse aqui é o carro-chefe da Flight Apex, porém, vale lembrar que nesse exato momento, o Flight Apex está na sua terceira versão, essa versão que está disponível para venda, é a primeira, ou seja, que foi lançado em 2019, se você se interessar por algum modelo desses controles aqui, você pode entrar em contato comigo através do Instagram, e a gente pode negociar, beleza? Vale sempre lembrar, se você quiser comprar os controles novos, você pode comprar através dos links da descrição, porque eu vou deixar o link através da loja oficial, no Aliexpress, tá bom? Mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês em algo, se você curtiu, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e valeu!